Colocar ideias no papel ou defender um ponto de vista a partir de um tema não é tarefa fácil para a maioria das pessoas. Muita gente já ficou de fora de uma disputa por emprego ou perdeu a vaga na universidade por causa do desempenho na redação. Exatamente por isso, quando os critérios de correção não estão claros, a ordem é reclamar. Depois de ser reprovado pela terceira vez no vestibular da Universidade de Brasília, Júlio diz que voltou desanimado à rotina de estudos. Ele conta que na última tentativa para entrar no curso de Direito foi muito bem nas questões objetivas, mas a nota da redação ficou seis décimos abaixo do mínimo exigido. Ser eliminado, uma coisa que você achava que nunca teria problema, ainda mais ter alcançado os pontos necessários para passar no curso que você sonha, é muito frustrante fazer mais seis meses de cursinho para poder fazer outro vestibular. Júlio reconhece que cometeu algumas falhas no texto, mas acha que não merece a nota que recebeu. A banca examinadora, no entanto, diz que para cada ponto perdido há uma justificativa. O candidato tem a informação de qual erro ele cometeu, linha a linha, e que tipo de categoria de erro ele cometeu. É, mas segundo este professor de língua portuguesa, ao contrário do que parece, a correção nem sempre é clara. Ele diz que a banca não especifica em quais palavras ou estruturas textuais o candidato perdeu pontos. Às vezes há uma indicação como a linha, simplesmente na linha 20, há um erro de morfologia, de morfocintase. Mas não aponta qual é o erro. Se é um erro de pontuação, um erro de regência, o aluno tem de descobrir. O professor conta que às vezes nem mesmo especialistas conseguem identificar o que a banca considerou como erro. Ele diz que na redação de Júlio, por exemplo, não encontrou boa parte das falhas apontadas. Alguns apontamentos de transgressões gramaticais que não houve. Não houve essas transgressões. E aí o aluno fica perdido e se privou de uma vaga também. Seja qual for a interpretação da banca, o aluno sempre pode contestar a correção. Júlio fez isso, mas a nota inicial foi mantida. Se sentindo injustiçado, o estudante processou o SESP, centro de seleção responsável pela elaboração da prova. Ele quer que a banca justifique cada suposto erro diante de um juiz. Eu não pude nem saber quais foram os meus erros na redação. Então eu investi, já investi três anos e meio da minha vida buscando um sonho. E quando esse sonho está tão perto de ser alcançado, simplesmente eles tiram minha vaga. O rapaz ainda aguarda a decisão da Justiça Federal. Se a falta de detalhes sobre a correção já deixa o estudante indignado, imagina a reação de quem recebe apenas a nota, sem nenhuma informação sobre o desempenho na prova. Na Universidade Federal do Acre, era assim. Até um estudante questionar os métodos da banca examinadora na Justiça. O caso foi analisado no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O estudante pediu que a banca fosse obrigada a liberar a correção da prova discursiva. O desembargador que julgou o processo deu ganho de causa ao rapaz. Considerou que toda seleção pública deve obedecer aos princípios da publicidade e da motivação. Além de ter acesso ao espelho de correção, o candidato também conseguiu um prazo maior para contestar a nota que recebeu. Este advogado especialista em processos seletivos concorda que a postura da banca contrariava a Constituição. A Magna Carta garante a todo candidato a concurso o seu acesso à sua prova, ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal. Para o professor, privar um candidato de saber onde errou impede que ele aprenda e melhore o desempenho em futuras provas. Sem essa leitura não há como investir em um determinado conteúdo. Vai melhorar que aspecto se ele não sabe o que errou? Para julho, quanto maior a transparência na correção das provas, mais justos vão ser os processos seletivos. Você ser eliminado e não saber nem por que foi eliminado, às vezes você não tem nem como corrigir aquele erro, se é que aquele erro existe. Obrigado. 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 Obrigado.